Como funciona o costume dos elfos de dar nomes a seus filhos? E onde entram os nomes recebidos de parceiros ou amigos? Olá, Token Talkers! Sejam bem-vindos a mais esse novo vídeo do canal. Sou Augusto Ornelas, novo colaborador do TT e responsável pelo quadro semanal TT Languages, com vídeos novos toda segunda-feira. Antes de mais nada, como de costume, peço que deem um like, nos deixem um comentário ou pergunta aqui embaixo, se inscrevam no canal, não se esqueçam de clicar no sininho para ativar as notificações e compartilhem este vídeo com seus colegas. Lembrando que, se vocês quiserem fazer parte da membership do TT, é só clicar aqui embaixo no Seja Membro e ter acesso a conteúdo exclusivo além do que já é oferecido aqui semanalmente. Não se esqueçam também do botão Valeu Demais, explicado no vídeo indicado aqui em cima. Neste vídeo, conversaremos sobre a forma um tanto curiosa com que os elfos davam nomes a seus filhos, e também como alguns desses nomes poderiam ser dados por amigos ou parceiros, ou fazer referência a algum feito importante na história do indivíduo. O principal texto em que nos baseamos para essa discussão está na incrível coleção A História da Terra-Média, ainda inédita em língua portuguesa, mas esperamos todos que por pouco tempo. No último volume da série, de número 12, publicado em 1996, intitulado Os Povos da Terra-Média, Christopher Tolkien completa o seu trabalho a compilar boa parte do que seu pai escreveu sobre o prólogo e os apenses de O Senhor dos Anéis, além de apresentar alguns textos avulsos compostos por ele nos últimos anos de vida. É um desses textos finais de Tolkien, escrito aproximadamente em 1968, cinco anos antes de sua morte, que utilizaremos aqui. Em inglês ele se chama The Shibboleth of Theanor. Esta palavra de origem bíblica, transcrita como Shibboleth nas traduções da Bíblia no Brasil, faz referência a um episódio no livro dos Juízes, no Velho Testamento, em que membros da tribo dos Gileaditas ou Gileaditas identificavam e executavam seus inimigos Efraimitas com base na sua pronúncia dessa palavra passe. Gileaditas diziam Shibboleth, enquanto Efraimitas pronunciavam Sibboleth. De forma análoga, Tolkien, nesse texto, relata a transição do som TH, para o som S, no Quenya, idioma dos Altos Elfos, e como isso foi um ponto importante na história da Revolta de Fëanor e de seu conflito com seus meios irmãos Fingolfin e Finarfin, filhos do segundo casamento de seu pai Finwë com Indys, dos Vanyar, povo de Ingwë. A versão contada por Tolkien para esta parte da história de Fëanor e de sua mãe Miriel Therinde, ou Serinde, a primeira elfa de fato morrer em Amman, é bem mais aprofundada e trágica que a que lemos no Silmarillion e merecerá com certeza um vídeo aqui no TT no futuro próximo. Resumindo a questão linguística central a esse texto mencionado, Tolkien dizia que, apesar de a transição do som TH para SA ter se iniciado antes mesmo de Fëanor ter nascido, sua mãe Miriel preferia falar da maneira antiga, pronunciando seu próprio nome Therinde e não Serinde, como a maioria dos Noldor já à sua época. Fëanor, por admiração a ela, utilizava a pronúncia antiga e exigia isso daqueles que o seguiam como símbolo de sua lealdade, o que gerava ainda mais conflito com os demais Noldor e com seus meios irmãos e seus descendentes. Após relatar esse conflito linguístico em grande parte centrado numa ou outra pronúncia do nome da mãe de Fëanor e suas consequências e repercussões na família de Fëanor e em todos os Noldor em Amman e no exílio, Tolkien se concentra na explicação de como de fato os elfos Eldar em Quenia dão nome a seus filhos e como eles podem, mais tarde, adotar outros nomes adicionais. Nem sempre os nomes dos elfos tinham um significado transparente e os que o possuíam muitas vezes se modificaram de maneira pouco previsível quando foram traduzidos para o Sindarin após o exílio na Terra-média e o abandono do Quenia como língua do dia a dia. Muitos nomes foram traduzidos muitas vezes pensando apenas na sonoridade e nem tanto no significado dos elementos das palavras utilizadas. É dito por Tolkien que os Eldar em Valinor tinham pelo menos dois nomes esse, ou no singular, esse, dados por seus genitores. O primeiro era o nome paterno, aposto no nascimento. Era escolhido pelo pai e em geral repetia ou fazia referência ao nome dele, seja em sentido ou na forma. Muitas vezes era o nome do pai a que se acrescentava no momento ou anos depois algum prefixo para distingui-los. O nome paterno dado às elfas às vezes também fazia referência ao nome da mãe. O segundo nome, ou nome materno, era escolhido pela mãe muitas vezes anos depois quando a criança já estivesse crescida. As mães élficas muitas vezes tinham dons de insight e profecia e os nomes maternos com frequência revelavam alguma característica ou habilidade do filho ou pronunciavam algum destino nem sempre auspicioso. Esses dois nomes principais eram coletivamente chamados de anesse. O nome materno era amilesse e o nome paterno provavelmente seria atarese. Uma palavra reconstruída porque Tolkien não mencionou o original em Quênia nos seus livros. Além desses dois nomes um elfo poderia também adquirir um epesse ou nome posterior não necessariamente aposto por algum parente mas uma espécie de alcunha ou título de honra ou admiração dado por terceiros que fazia referência a alguma característica marcante ou algum feito de monta digno de ser lembrado por todos. E por último o próprio indivíduo poderia criar para si um chamado autonome ou kilmesse. Isso foi comum para vários Noldor no exílio seja para esconder sua própria identidade quando necessário seja para celebrar algum feito ou evento histórico em que estivesse envolvido. Vejamos alguns exemplos para entender como isso funcionava. Todos os filhos de Finuë primeiro rei dos Noldor em Valinor receberam Finuë como nome paterno para diferenciá-los prefixos foram adicionados assim temos o primeiro filho Fëanor cuja mãe foi Miril Therinda foi chamado inicialmente apenas de Finuë mas conforme seus talentos manuais se revelaram a ele foi adicionado o prefixo Kuro habilidade ou destreza para dar Kuro Finuë curiosamente o mesmo nome de um de seus filhos depois. seu nome materno foi Feanaaro Espírito de Fogo dado por Miriam que vislumbrava inclusive as vicissitudes que a impetuosidade de seu filho geraria. Feanaaro foi parcialmente traduzido para o Sindarin como Feanor a tradução mais correta seria na verdade Fahinor e foi assim que ele passou a ser mais conhecido. Os demais filhos resultados da segunda união de Finuë com Indis sobrinha de Ingue rei dos Vanyer foram quatro duas filhas e dois filhos. A primeira filha chamou-se Findis uma combinação simples do nome do pai e da mãe e pouco se sabe dela além de que ela não foi para o exílio e preferiu ficar junto com os Vanyer de sua família materna. A segunda filha se chamava Irien nome paterno Laluende nome materno e ficou conhecida na Terra-média pela forma adaptada à fonética Sindarin Laluen embora uma tradição mais literal deveria ser na verdade Gladwen. Já os dois filhos de Finuë e Indis receberam os nomes paternos de Ngolofinue e Arafinue incorporando os prefixos Ngolo sabedoria e Ar nobreza. Ngolofinue ao se exilar na Terra-média desejou enfatizar sua liderança sobre os Noldor no exílio após a morte de Finuë e a rebelião de Fëanor e acrescentou mais uma vez o nome do seu pai ao seu e virou Finuë Ngolofinue ou Fingolfin em Sindarin Seu nome materno era Aracano nobre líder Arafinue ou Arfin em Sindarin teve o nome do pai adicionado mais uma vez ao seu nome paterno pelo seu filho Finuë após a morte de Fingolofin passando a ser conhecido como Finuë Arafinue ou Finarfin Mais alguns exemplos Finuë Felagond Seu nome paterno era Findarato nome na língua dos elfos Teleri de sua mãe Earwen e contém elementos que fazem referência aos cabelos dourados da família Fin e a sua nobreza Arta ou Arata Em Sindarin língua próxima dos Teleri ficou Finrod Seu nome materno era Ingoldo significando tanto Onoldo o seu povo élfico como também a combinação de seu lado Vanjer com o prefixo In de Ingoe com o próprio nome Noldo Ele no entanto adotou para si a alcunha ou quilmesse Felagond nome com origem supostamente na língua dos anãos o Cusdul povo com o qual colaborou na construção da fortaleza subterrânea de Nargothrond Felagond significaria talhador de cavernas Galadriel Seu nome paterno era Artanis mulher nobre com o prefixo Ar remetendo a seu pai era Finue ou Finarfe Sua mãe vendo como ela exibia aptidões atléticas e estatura força e coragem que rivalizavam os Noldor do sexo masculino decidiu dar-lhe o nome materno de Nerwen ou Nerwende donzela homem Galadriel é na verdade um epêssia o nome posterior dado a ela por seu marido Celeborn inicialmente na sua língua Teleri Alatariel ou Alatarielle significa donzela coroada de brilho radiante referente a seus cabelos dourados com toques de prateado que tanto encantaram também seu primo Fëanor o equivalente em Quênia seria Altariel ou mais propriamente Naltariel com o exílio Beleriand ela adotou a tradução desse epc para o Sindarin Galadriel Gilgalad seu nome paterno era Artanaro ou Rodnor em Sindarin com o significado de fogo nobre seu nome materno era já em Sindarin Gilgalad uma combinação de Gil estrela com Galad raiz presente no nome de Galadriel também com o sentido de brilho radiante ele recebeu o epc nome posterior de Erenion rebento de reis sucessor de reis esse é apenas um gostinho da deliciosa complexidade que é o legendário de Tolkien em especial a riqueza que podemos encontrar na coleção História da Terra-média encorajo todos que entendem inglês a procurar lê-la ou espera um pouco até que comece a sair os livros em português aqui no Brasil muito em breve vale muito muito a pena e com isso ficamos por aqui postem suas dúvidas e perguntas nos comentários aqui embaixo não se esqueçam de deixar um joinha no vídeo compartilhá-lo se inscreverem no canal e se certifiquem de nos seguirem em todas as nossas redes sociais Instagram Twitter e Facebook para saber antes de todos as novidades do canal mais uma vez considerem fazer parte da Membre Oxeito do TT e deixarem um valeu demais nesse vídeo também Namárië Tchau Tchau